Recentemente, o padre Júlio Lancelotti compartilhou, através de suas redes sociais, a manchete de uma matéria que falava sobre o valor pago por Marcos Mion em um tênis. Segundo a matéria, o apresentador teria gasto 80 mil reais no item usado no programa Caldeirão, da Globo. Mion rebateu o religioso e negou a informação. Na publicação, o padre afirmou que causa tristeza tanta desigudade. Como resposta, Mion se disse chocado com a matéria. Eu não paguei e nunca pagaria esse valor em um tênis. Existe um mercado de hipervalorização de tênis, como de qualquer outro produto, mas eu não faço parte dele, explicou. Além disso, o apresentador afirmou que ou ganhou da marca ou comprou na loja e pagou o valor de mercado. Marcos Mion destacou ainda, que tem consciência do seu privilégio, e que sempre procura ajudar ao próximo. Eu tenho 100% de consciência do meu lugar de privilégio, e, por isso mesmo, levo como obrigação ajudar ao próximo, como já fiz, por exemplo, doando e também divulgando as suas causas. Aproveito a oportunidade para lembrar que estou sempre à disposição para ajudá-lo em suas grandes causas e reter a admiração que tenho pelo seu trabalho abençoado, continuou. Após a resposta de Marcos Mion, o padre Júlio Lancelotti agradeceu a resposta grato e sensibilizado pela resposta. Unidos na luta pelos fracos e descartados. A convivência diária com os mais pobres nos fere demais. Todos os dias vejo os pés marcados de tantos, que até trabalham e não conseguem sequer um chinelo. Deus nos guarde e Maria também. Um abraço, Marcos Mion, escreveu. Marcos Mion, escreveu.